Já tem, ó, né? Não tem par amei E aí é duro Vai, vai, vai Vai, vai Você doido? Não possível, né? Joga lá uma parrada assim, derado Não joga nada ali, porque se acaba... Como que ele escorrega demais? É igual safrão Bote agora aí Bote agora aí Bote agora aí Bote fechando o velho, tá? Botei o velho Botei o velho Botei o velho Botei o velho Às vezes Cabe a formação Celexão Le abra ... Eé Pronto Cabe o velho Llego 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 É Llego É o vermelho, é o vermelho É o vermelho, é o vermelho Bota para as cabeças, Rafael, quem manda é nós aqui dentro, rapaz Olha aí, rapaz, bota o terror Bota para as cabeças Boa, Rafael Meu filho Eu quero que nós expulse tudo Vai, vai E o outro velho, vai E o outro velho, vai E o outro velho, vai Se brincar, bate tudo Vai, vai Vai, vai Choc, choc, levam Por cima Levam Vem 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 A primeira bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola foi pequena, não é a bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A segunda bola foi pequena, não é a bola. A minha vida de puleira ia tirar você pra bater uma falta A minha vida de puleira ia tirar você pra bater uma falta A minha vida de puleira ia tirar você pra bater uma falta A minha vida de puleira ia tirar você pra bater uma falta Aplausos 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 O que é isso? . 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 A CIDADE NOVA 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 Apoio e o Sofaleco no rumento. Fazer uma cabeça que tá com um buraco, não tá com um buraco. Eu vim me entretendo lá porque eu vou, já tô falando que a gente é aqui pro coração. Aí já tá, ele anda a hora que ele quer. Porque quem vai catucar ele pra mim, ele anda aí. Aí eu vou matar ele na pê, eu só digo que não. Sim? Já. Aí você vê antigamente, há quatro meses atrás, o cara botou dois bezerrinhos nele e dois mil pontos de voto. Aí eu não dei. Aí eu fiz dois, eu vou dar. Banda lá que acabou de reação. Obrigado. 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 O que é que ele sai de mim? Como é que ele sai de mim? Você vê que os câmeros estão aqui? O que é que ele sai de mim? Como é que ele sai de mim? Ele que muda a hora que ele sai de mim. A hora que ele sai de mim é uma espécie. Beleza? O que é que ele sai de mim? A gente faz o que ele sai de mim. Que ele sai de mim. Por favor, se da caverna e seca. A gente faz o que ele sai de mim. Vai querer o cara lá. Vai empolzar. . 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vai. Vamos. E o... E aí PENALTI 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 PENALTI